12 horas e 35 minutos, vamos lá logo direto ao assunto Décimo sorteio do Semanas Premiadas O ganhador de ontem não chegou Sabe quanto que vai valendo o sorteio de hoje? 500 papito, 500 reais 100 de hoje, 400 do acumulado Você que comprou o seu agora, pegue-o Nesse momento que a gente vai para o sorteio De mais um Semanas Premiadas Valendo 500 reais Você que comprou o seu jornal, fique esperto E se esperta, caboclo Tem que vir buscar aqui, porque se não vier buscar aqui Não leva o prêmio 0, 2 Você que está aí do outro lado, atenção, atenção Vou tirar mais um número, vou tirar mais um número O número é o 0 Número 0, décimo sorteio do Semanas Premiadas A gente vai tirar mais um número O número é o número 5 Atenção você que comprou o seu jornal Você que sempre compra o jornal Você que está aí do outro lado, participativamente do programa da comunidade Você que compra mais de um jornal todos os dias Compre mais de um, caboclo Sabe por quê? Ao comprar mais de um, você tem mais chances de ganhar E, por exemplo, você pode ganhar 500 reais Tirando mais um número, o número é o número 6 Essa é a combinação do Semanas Premiadas de hoje Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade E tem essa combinação no seu jornal 10 é o número que tem que estar no quadradinho E essa combinação tem que estar naquele retângulo maior 0, 2, 0, 5, 6 Valendo 500 reais, tem que vir buscar na segunda-feira Até o horário do sorteio, viu? Para você, uma ótima tarde Um ótimo fim de semana Fica com o John Veiga Que vai cantar as músicas pedidas pelo WhatsApp Tchau, pessoal Aí, valeu, gente E cantando mais uma vez a música Mulher Amada A galera pode procurar no YouTube É assim Um beijo pro meu irmão Jameson em casa, hein? Mais uma vez através de uma canção O meu sentimento, minha razão E dessa vez eu vou deixar Meu coração, quem vai falar E é o tempo que vai dizer Se todos os meses, todos os anos vou estar com você Tô perguntando pro futuro se ele pode me contar Se em 20 ou 30 anos com você eu vou estar Numa casinha branca Uma vida sossegada Um homem feliz e uma mulher sendo amada Mulher Amada, John Veiga no YouTube Baixa agora E essa aqui é a pedida da galera também Essa é pra quem tá apaixonado e tá em casa aí Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, 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 ai Que sorte é nossa Ei, paixão E mais um pedido assim Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juiz Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um por cento Do amor que eu te dei Jogou nossa história Num poço sem fundo Destruiu os sonhos Se um dia sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora cê tá aí de camarote Eu bebendo gela Colando um siroque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora cê tá aí de camarote Eu bebendo gela Colando um siroque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira